Olha, eu vou filmar a senhora aqui, ó, nesse momento, ó, esse momento especial aí da senhora, quantos anos ela tá fazendo? Ó, ela no primeiro documento ela faz 94, e no outro é 101, que é, disse que é 101 no boticeiro. É? 90 anos? 100, ó, já 90. Já tem até um 71. Sendo 94, já tá muito bom, né? Olha aí, ó, registrando esse momento aí da senhora que... Parabéns, tá? Deus abençoe a senhora, cada dia mais, tá bom? Isso, é. Vai fazer um vídeo dela, né? Na história de recordação dela. É mesmo, faz mesmo, né? Eu tenho muita fé em Deus, né? Ela tem muita fé em Deus? Nós tava com saudade já da senhora, hein? O negócio caiu hoje. Ah, peraí, deixa eu segurar. Apagaram a luz, né? É. Aí, pareceu... 94 anos. Meu Deus, graças a Deus por essa... Por essa vida, né? É, não é como a pessoa não chega, né? Tantos anos. O documento tá 101 e no registro... É, no registro. É, no registro. É, no registro. É, no registro. É, no registro, sim. É. Mas nós viemos trazer esse bolo aí, ó, e fazer uma oração pra senhora, pra senhora ficar mais forte ainda, hein? É, no nome de Jesus, né? Se ela viver mais um... Você viver. Uns 50 anos, pelo menos. Mas sou uma pessoa que não falo nada, nada. Ó, minha boca não sei nada. É, a senhora sempre foi boazinha, né? Eu pergunto, ai, com saudade, a pessoa, a pessoa não vem aqui. Não vem ver a senhora? É, a gente também tá numa correria, não tem muito tempo pra vir. Vê ela falando, tá com saudade de muita gente, mas ninguém vem ver ela. Mas aí depois, eu falo assim, vai vir, sim. Vai, vai vir ainda. Vai, vai vir. Eles vão vir ainda hoje. Mas aí conheceu o Caio. Ah. O Caio da Rosa. Pode ser o Adilson. Ah, eu vou cantar, eu vou cantar pra senhora, pode? Pode cantar. Vai cantar parabéns? Não, pode cantar uma música da igreja pra senhora? Da igreja? Pode cantar? Pode cantar a música da igreja pra senhora? Nós vamos cantar uma música pra senhora de aniversário, tá bom? Nós vamos cantar uma música de aniversário pra senhora. Tá bom? Tá bom? Feliz aniversário é Junto com os céus Muitas felicidades Muitas bênçãos do céu Que Deus resplandeça Sobre vós a sua luz E em toda a sua vida E em toda a sua vida Bem feliz possa estar com Jesus Deus te guardará Deus te guiará E te ajude A caminhar Nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Feliz aniversário Muita saúde Muitas bênçãos de Deus Dona Rita Deus abençoe grandemente Tá bom? Nome de Jesus Estamos aqui gente Vamos deixar esse vídeo de recordação Vou terminar aqui Abraço a todos A gente não vai É